E aí, DJ Gui da Zé, ó, fudeu, hein? E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Eita, é uma metralha dos bailes, só modelão. PJ, Cristiano Alves. Ele tem uma cara de móia, bandido. Tem passagem? 2,33. Usa camisa de time, corrente, cabelinho disfarçado. E o bigodinho? Ah! Hoje eu vou comer um cu dessa FTP, vai! Hoje eu vou comer um cu dessa FTP, vai! Hoje eu vou comer um cu dessa FTP, vai! Hoje eu vou comer um cu dessa FTP, vai! E aí, DJ Gui da Zé, ó, fudeu, hein? E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Eita, é uma metralha dos bailes, só modelão. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca. Que chega me machucou, foi bate, bate na xereca. Que chega me machucou, foi bate, bate na xereca. Que chega me machucou, foi bate, bate na xereca. Que chega me machucou, foi bate, bate na xereca. Que chega me machucou, foi bate, bate na xereca. Hoje eu vou comer um cu dessa FTP, vai! Hoje eu vou comer um cu dessa FTP, vai! Hoje eu vou comer um cu dessa FTP, vai! Hoje eu vou comer um cu washesuinho...